Olá pessoal, aqui é o Dante trazendo para vocês mais um episódio de Crysis Core Final Fantasy VII, pessoal. E gostaria de agradecer o apoio do primeiro vídeo que vocês deram, que foi muito importante aí. Então eu queria continuar aqui com vocês hoje, se vocês querem continuar então com essa série, deixe seu gostei logo do início, pois dessa maneira você apoia demais o canal. Se inscreva caso seja novo por aqui e ative as notificações para você que não viu o primeiro episódio. Estou deixando aí o card para que você veja, porque foi épico demais, pessoal. Isso aqui conta muita história, tudo o que aconteceu antes do jogo do Final Fantasy VII. Dá uma baita de uma vontade de jogar o jogo principal de novo depois de jogar esse aqui, né? Então, pessoal, peço desculpa novamente pela voz, ainda estou melhorando, ainda estou com a voz bem rouca, ainda estou bem gripado, só mudou o tempo um pouquinho e já gripei. A coisa é tensa. Mas beleza, vamos começar então aqui? Vamos tirar aquela mensagem que tem ali, vamos ver o que é? São os tutoriais, a gente... Ei, só vou abrir todos eles. Eu não sei se tem como ler todos. Nós vamos seguir aqui. Vamos abrir... Tuto, 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 abre tuto, não. Galemos tuto. Vamos ver aqui equipamento. Equipamento, nós temos aqui o Fire, Blizzard e Chury. Nós temos aqui acessórios que nós não temos nada. No primeiro vídeo nós tínhamos alguma coisa, mas é porque a gente estava em treinamento, né? Aham. Certo. Beleza. Vamos falar aqui com o nosso amigão aqui? Vamos ver o que ele vai falar? Aham. Então, você leu o e-mail? Eu li tudo. Bem, conhecendo você, você provavelmente não lembra de tudo depois de uma lida. Aquilo não é verdade. Bem, leia isso quando você precisar refrescar sua memória. E isso pode ser útil, prometo. De qualquer jeito, a matéria que você estava usando no treinamento foi confiscada. Matéria poderosa só é merecida para você mesmo, para aqueles que seguem as regras do soldado. A próxima coisa que você tem que saber é sobre eventos especiais classificados como missões. Simplesmente, essas são as missões que a companhia dá aos soldados ativos. Para participar das missões, você tem que registrar sua informação pessoal na placa de missões. Beleza. Depois que você registrar, você pode checar missões em seu headset, né? Vamos, eu mostro você como se registrar. Beleza, vamos fazer isso aqui então. E depois nós partimos para as missões. Vamos fazer aqui o que ele tem para fazer. Essa parte externa, ela é muito útil para o aprimoramento do Zack. Para ele ficar mais poderoso. Certo, vamos ver aqui, falar com esse cara aqui. O tempo é a essência. Por favor, complete suas preparações cuidadosamente. Certo, vamos falar aqui com ele. O gráfico está muito bonito. Esta é a placa de missões aqui. Tente registrar você mesmo agora. Vamos ver aqui. Registro de missões aceitas. Para pegar missões, entre um save point e aperte triângulo. Então, selecione missões do menu principal. Você só pode pegar missões quando você estiver em um save point. Certo, agora que você registrou, você deveria tentar fazer uma missão. Parece como uma boa ideia. Eu vou fazer aquilo agora mesmo. Para o save point naquele caminho. Se você está incerto sobre o combate durante missões, você deveria ler o tutorial que eu mandei para você. Beleza, pessoal. Vamos fazer uma missão aqui aleatória, então? Depois eu vou fazer isso aqui offline, hein? Para deixar o vídeo mais dinâmico possível. Porém, a primeira missão aqui nós vamos fazer. A gente tem que entrar no menu aqui, ó. Missões. Shinha Electric Power Company. Training missions. Shinha's Basic Training. Bora lá. Vamos. Certo. Quadrada a gente dá a viradinha. X a gente ataca. No R1 aqui a gente muda o que a gente quer usar. Vamos ver aqui, ó. Vamos usar um... Vamos usar aqui um... Um Fire. Aí, ó. Aqui a gente dá uma rodadinha. Toca o Fire nele ali, ó. Já ataca esse aqui também, ó. Já mete porrada entre eles tudo. Aqui no bolinha parece que ele bloqueia. Aí, ó. Aqui a gente dá o viradinha mágica aqui. E tchau. A musiquinha é épica, hein? Elixir. Essa musiquinha é épica, hein? Parece que você conseguiu concluir a missão. Bom trabalho. Foi fácil demais. Eu poderia ter feito isso de... Olhos vendados. Haha. Você é o cara, Zack. Estarei esperando ouvir sobre seus... Suas histórias na missão de U-Tai. Ah, eu quase esqueci. Cara, tá muito bonitinho o jogo. Eu nunca expliquei sobre esses potes de suprimento pra você. Eu expliquei. Esses potes de suprimento são itens que você pode usar na batalha. A companhia manda eles pra nós periodicamente. Entendo. Eles são como provisões para os membros dos soldados. Seria uma pena gastar os bens da companhia em vão. Então, cheque isso antes de você ir em uma missão. Eu imagino o que eles deram pra nós essa vez. Beleza. Vamos olhar aqui algum. Bronze Bangle. Tudo bem. Parece que você está pronto pra ir. Última vez. Que eu te falo sobre... E-mails. Agora eu acabei de mandar um e-mail para seu palmtop. Agora nós podemos trocar informação desse jeito. Você pode pegar mensagens do diretor Lazard e das novidades da companhia via e-mail. Cheque isso regularmente. E quem sabe, talvez você consiga um e-mail de amigos que você faz por aí. Mas não leia e-mail que você consegue de garotas. Você irá periodicamente receber mensagens de várias pessoas. Cheque sua caixa regularmente. Bem, eu acho que aquilo é tudo. Parece que é hora de você sair. Você está indo com o Angel, certo? Boa sorte na sua missão. É. Muito obrigado pela informação. É um tutorialzinho básico, né? Não seja ganancioso. Eu ia tentar mexer ali de novo pra ver se eu consegui alguma coisa. Parabéns sobre seu primeiro mensagem, né? Com o seu aqui. Agora que você tem a sua própria conta de e-mails. Permita-me, seu leal e bem conectado amigo, dar a você muitos de informações. Por quê? Porque eu sou um cara bom. E eu sei que você e sua mente não sabem o que eu sei. Midgard Construction Project. Midgard é uma cidade que flutua aproximadamente 50 metros no ar. É grudada ao chão por trens de trânsito. Nós utilizamos um total de 8 reatores macos. Seguenciados por números, começando com o número 1, a partir do reator mais do norte. Para suprir energia para a cidade. A construção continua lenta. Shinhan Company Headquarters, que é o quartel general da companhia, e o setor 4, são os últimos para ser completados. Os quartéis generais estão no interior do setor 0, e completados, e também já em operação. O exterior demorou para completar em 2 anos, enquanto o envolto da cidade irá ser acabado em 7 anos. Beleza, pessoal. Certo. Chega de mensagem, bora para a missão agora. Se você não deixou o seu like aí, não esqueça que é importante demais. Bora falar com o Andrew. Nós temos que sair para o Thay logo. Você está pronto? Está tudo certo. Eu vou estar se juntando com você também. Estou contando com você. Senhor! Por favor, o que é o seu sonho? De ser o primeiro? Não é? Não. Quero virar um herói, hein? Deixar quieto. Forte Tumbling está à frente. Vamos correr. A unidade B está aguardando. Vocês dois, se identifiquem. Deixem isso comigo. Beleza, menos coisa para mim estar legendando, hein? Tem que ter porrada já nesses trouxas aí, ó. Vamos rodando aqui, ó. A rodadinha maluca. Rodadinha... Ô, 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 ô. Aí, ó. Toma essa aí, mano. Completo resolvido. Tudo bem. Próximo. Se acalme, Zal... Zack. Não, eu não posso fazer aquilo. O diretor está me assistindo de algum lugar, certo? Eu tenho que fazer uma boa impressão. Zack. Você sabe sobre Dumb Apples? Vou deixar o nome dela assim. Não, o que é aquilo? Inacreditável. Como você pode não conhecer sobre Dumb Apples? É um tipo de maçã. Maçã de tolos, alguma coisa assim. Você nunca chegará primeiro desse jeito. Ô, espera. O que é que são Dumb Apples? Beleza, pessoal. Aqui vamos ter algumas batalhas. Porém, aqui as batalhas são rápidas, né? Por mais que os bichos apareçam aqui de vez em quando. Mas vamos metendo porrada neles todos. Primeiro a gente vai eliminar o bonzão aí, ó. Já meta a porrada aqui na... Meta a peixeira. Já dá a rodadinha. Ô. Não vale ficar atirando de longe, não, ó. Beleza. Mais um que se foi. Vamos seguindo aqui. O joguinho ficou muito bonito, hein? E aí, ó. Já vamos meter porrada nesses dois aqui, ó. Morre tudo. Aqui, ó. A gente pega o Fire aqui, ó. Ah. Toma Fire aí na cara, trouxa. Vamos seguindo aqui tranquilamente. Ô, vocês estão... Foguinho na cara. Opa. Errou. Toma aí, ó. Agora é porrada na cara. Conflito resolvido. Conflito resolvido. Vamos seguindo aqui rapidamente rápido. Então, Angeal. O que é o problema com as amigas? O nome oficial é Manoral White. Os árvores bear frutas em tempos randoms durante o ano. Porque disso, as pessoas amigas chamam as amigas. As 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 amigas chamam as amigas. Sem história não vale ouvir. O que? É isso? Sim, muito obrigado! Membros dos Soldados, eu agradeço a vocês pelo seu trabalho duro diário. Como vocês devem saber, um grande número de nossos camaradas deixaram a companhia. Há também alguma preocupação com a companhia sobre o declínio das habilidades de combate dos soldados. Porém, nós podemos tomar aquela pressão como uma chance para prover o quão indispensável nós somos para a companhia por prover nossa força com um pequeno grupo de elite. Eu espero que vocês tomem a vantagem dessa missão, onde nós iremos estar trazendo um fim para a guerra com o Thay, para fazer o seu melhor e provar vocês mesmos. Vamos salvar o jogo para garantir. Como faz tempo que eu não jogo, eu não estou a fim de perder. Beleza, vamos seguindo aqui. Aqui mostra o Zack bem novo, né pessoal? Bem novo, inclusive ele nem está usando aquela espada especial. Tchau! Vamos lá, B-unit! Você sabe, eu nunca vi você usar isso. Você acha que não é uma espada? Use é uma espada sobre a wear, tear e rosto. E isso é uma espada verdadeira. Você é sério, não é? Sim, eu posso ser bastante barato. Sim, sem brincadeira. Começa a missão. Agora o pau vai comer. Beleza. Manda ver, manda ver. Ninguém irá passar deste ponto. O inimigo é só um homem. Obliterar ele. Cai dentro então. Estou me metendo porrada aí. Vamos meter tiro aqui. Pega essa aí já. Agora a gente vira aqui. Mete porrada. Vai girando. Porrada na cara. Tiro. Opa! Errou! Que peninha, hein? Opa! Oh oh! Assim não dá, né? Uh! MP0! Ai, 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 ai! Toma essa aí, ó! Oh, caramba! Sai fora, ó! Parece um bando de ratinho. Hora de levar porrada. Toma! Lazareno! Porrada! Ae! Bater no controle aqui. Para de correr, ó! Morram! 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 Ae! Uh! Morra! Oh! Toma! Quebra o controle. Toma fire aí, ó, trouxa. Oh, 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 oh! Eles não deixam eu mirar. Toma! 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 Vamos meter porrada. Toma! Oh, eles não param mesmo, hein? Uh! Uh! Hora da porrada! Ah! Batei na tua avó! Toma! 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 O Soldier era muito overpower, né? São muito overpower. Em comparação... AP... Uso zero, mas eu não tenho nenhuma habilidade de AP, né? Agora a Bush pega pra vocês. Toma essa aí, ó! Fire na cara! Uh! Toma essa aí, né? Toma essa aí, ó! Atira aí, ó! Trouxa! Mais! Mais! Muito fácil, hein? Tudo bem! Moleza! Hora do pau! Inime! Ataque do inimigo! É um soldado! Não deixa ele passar! Pega essa aí, ó! Vamos pro ataque normal! Agora o bicho pega pro teu lado! Toma! 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 Ah! Já era! Você foi capaz de entrar na fortaleza? Moleza! Eu já fiz isso de... Olhos fechados! Não seja sem cuidado! Eu ouvi que o Uthai mantém um monstro gigante contra propósito de soldados! Isso deve estar em algum lugar dentro da fortaleza de Tumbling! Tá! Entendi! Você acha que eu vou chegar a primeiro? Isso depende da qualidade do trabalho! Seu dever principal é fazer com que o recuo das tropas de Uthai por sua fúria! Faça aquilo bem e o diretor irá dar a você uma favorável avaliação! Ó! Aquilo vai ser fácil! Deixa comigo! Tá! Derrote mais enemos que você puder antes que chegar na área central para pressionar o diretor Lezard! Certo! Vamos pra cá primeiro! Nós temos que eliminar soldados! Beleza! Toma aí! Toma! 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 Já foi menos três aí! Temos itens! Soma! Vamos pro outro lado aqui! O que temos pra cá? Nada! O outro lado aqui não tem nada também? Olha essa música hein! A música tá épica hein! Beleza! É meio que um hack and slash com mistura de RPG no meio né! Ficou muito bom esse jogo! Eu não posso atacar nada aqui! Vamos! Mais inimigos! Mais inimigos! Uh! Lá ele vem! Olha o inimigo aí ó! Vamos meter porrada em todo mundo! Toma! Toma! Aí ó! Morre! Não me bate! Não me bate! Certo! Vamos seguindo pra cá! Manda ver! Toma! 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 Uh! Uh! Errou! Pega aí ó! Gelo na cabeça! Foguinho! Ae ó! Muito bem feitinho! O jogo ficou muito bom cara! Open fire! Tá! O que que nós temos que fazer aqui? Certo! Lá vamos nós! Cadê esses caras aí? Cadê esses vacilão? Ah! Tem mapa! Hum! Tá ali eles ó! Seus vacilão! Toma isso aí ó! Já toma um fogão na cara! Uh! Nossa! Que tirou pra caramba! Morre aí trouxa! Toma! 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 Beleza! E aqui? Hehehe! Ataque se você puder! Escória de soldados! Você irá cair em nossas mãos! Hã? Onde eles foram? Pequeno! Esperto! Peste! E aí gurizada! E aí gurizada! Toma porrada aí seus trouxos! Ah! Vai dar porrada em mim não mano! Sai fora! Toma! 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 Pega as costinhas! Dá-lhe um... Um Hadouken aqui ó! Já era! Toma! E... Elezard! As tropas estão aparecendo em... Todos os lados! Essa fortaleza não irá cair facilmente! Parece daquele jeito! Eu acabei de entrar enquanto estava checando uma parede! Isso pode ser... Haver... Armadilhas... Similares em outras paredes! Proceda com cautela! Certo! Vamos... Vamos olhar para cá também! Potion! Tem que ficar desperto agora para ver se tem paredes secretas também! Cai fora! Cai fora! Armadilhinha! Vamos meter porrada! Toma aí ó! Toma! Sai fora ó! É! Opa! Errou! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! lá vai power surge vamos ver opa aumentou as minhas coisas aí nada de opa rush assault a porrada vai comer agora e aí gostou toma escória de otai trouxas bora 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 uma paredinha aqui ó e aí e aí e aí e aí pega essa aí ó foguinho na cara uuuh toma 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 já era facinho aí é certo e nada aqui e tá muito bonitinho jogo hein lá ele está cai dentro aí ó caramba tem batalha pra caramba em toma toma nada de fogo em mim nada de fogo em mim pode cair fora nada de fogo em mim toma toma tá um foguinho toma um foguinho aí está agora sim aí toma aí oi é certo vamos pra cá pegar uns itens o que temos aqui o high potion é que temos pra cá o opa vamos acertar aí é certo o que parece o caminho de verdade nós temos que fazer nossa guarda aqui pronto pronto atire fim da linha soldado os reforços estão chegando você não pode escapar charge sargento ele está vindo ataque no correram tá na hora mano hora da porrada toma 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 aí ó longa vida ao tai já era bora para o outro lado lá então acho que poderia ter tomado outro lado ali mas não tem problema temos um item lá ó temos um item lá ó o cai dentro aí toma 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 é tudo levando porrada aí nada de fire em mim conflito resolve beleza beleza essa parede aqui ae galera ó o ô o ô então vamos toma 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 ô assim não uu uu vamos ver vai cair a erys será cloud e isso ainda levei tiro ainda toma o seu lazaretto Toma essa aí. Tchau. Certo, abrimos aqui. Não foi uma boa ideia, não abriu nada. Certo. Falta duas estrelas aí, então. Bora, 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 bora. Agora a gente tem que seguir por aqui. Certo. Certo. Cai dentro, bichão. Assim, é? Pega essa aí aqui. Fire. Cai fora, cai fora, cai fora. Isto. A roletinha maluca. Power surge. 2-4-4. Vai dar um ataque especial. Rush assault. Toma, 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 toma. A porrada come. Já sai numa rolaçada que ele vai usar Fire. Não, não conseguiu. Toma. 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 Conflict resolved. Parece que você está indo muito bem, Zack. As forças do inimigo estão dentro do Forte Tumbling. E tem essencialmente sido reduzida a metade. Ainda há alguns inimigos por aí. Você pode proceder para a área central se você quiser. Eu vou pegar todos os inimigos aqui primeiro. Entendido. Procure pelos inimigos que faltaram. Elimine eles rapidamente. Ainda ficou inimigo aqui. Um Eder. Onde é que será que tem esses inimigos que faltaram, hein? Faltou um só. Onde é que será que eles estão? Aqui, ó. Então, aí vocês, né? Beleza. Está na hora de a gente acertar as contas aqui. Toma porrada na cara, filhão. Aê. Power Surge. 171. Level Up. Fire. Level 2. Muito bom. Chain Slash. Level 2 também. Já um puçaco aqui. Toma. Já era. Aê. Agora sim. Beleza. Agora a gente já pode cair fora daqui. Beleza. Vamos para cá agora. E para a gente poder sair dessa área. Vamos. Pegamos todos que tinham aqui agora. A gripe está a fogo, hein? Bem feito, Isaac. Bem feito, Isaac. Nós completamente ocupamos forte Tumbling. Eu estava realmente olhando você. Eu estava realmente olhando você tendo sua atenção. Muito impressionante, eu deveria dizer. Eu estou muito agradecido com os resultados tão longe. Proceda para o próximo objetivo. Proceda para o próximo objetivo. Proceda para o próximo objetivo. E até o próximo episódio, dependendo de vocês, de Crysis Car Final Fantasy VII. Falou! E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti